Olha, eu vou te falar, a gente ia ter o programa Melhor da Tarde, Melhor da Tarde, Bastidão. Bastidão. Com certeza. Ou Proibidão. Será? Não, Proibidão, às vezes. 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 Mas faz parte da vida. Sim. Agora vamos começar com o momento leve? Vamos, Cátia. Eu tava só arrumando aqui que eu achei que tava aparecendo o Bozo na minha lateral. Vê. Não. Alô, criançada. O Bozo chegou. Olha, como é que vai, cara? Eu gostei que o Bozo chegou. O Bozo chegou. Vídeos levezinhos, por favor. Levezinhos, levezinhos. Cátia, você sabe que tem gente que já tá muito empolgada, emenda o final de semana com a semana e, ó, cai na manguaça, na mardita. Mas cai na mardita cedo, né? Sim, bem cedo. E esse aí tá bem... Nem precisa de final de semana. Não precisa. Já emenda à noite com o dia. Esse aí tá louquinho, louquinho, louquinho. Deixa eu ver. Dá o play, por favor. Olha lá, bonitão, bonitão. Opa, mas beijou. Beijo de língua. Que isso, gente? Foi beijo de língua. Ele beijou as cordas, o tubulo, cara, e finalizou beijando o poste. Beijou aquele poste gigante lá, um tronco. Caiu de boca. Você vê, eu acho que você, que bebe demais, tinha que ver esse vídeo todo dia antes de beber. Imagina a dor no nariz, cara. Será ridícula? O cara nem sabe, só o nariz, o queixo, tudo. Tá todo solado, tem que sair. Tá dolorido, nem sabe por quê. Ai, olha. Meu Deus, Senhor. Vamos ver mais um. O próximo vídeo é um vídeo muito impactante, porque nós vemos esse rapaz em cima da casa, não é verdade? Um idiota em cima da casa. Exatamente. Então, esse idiota em cima da casa, ele quer pular. Se vocês observarem bem, Cintia, Mantovani, Cátia... Na cama elástica. Tem uma cama elástica ali, não tem? Tem, do lado direito. A ideia dele é fazer esse salto ornamental. Ok. Ele pretende pular na cama elástica e parar aonde? Aí, Cátia, só Deus pra saber por quê, né? Com uma ideia dessa... A pessoa tem uma ideia de gírico tão grande que ela pensa, ah, já sei, vou subir em casa e pular na cama elástica, parar aonde? Eu não sei, depois da hora eu vejo. Porque o corpo não pensa, né? Padece depois. O corpo padece. Vamos ver? Vamos lá. Ai, maravilhoso! Nossa! Ai, ele queria ir na piscina. Ele queria ir na piscininha. Mas foi centímetro. Ele foi bem. Ele virou, a bunda subiu e a cabeça desceu. Afundou muito na cama elástica. Ele acertou a piscina, ele só não entrou na piscina. Gente, eu não vejo um vídeo com essas piscinas que desceram. Não tem, não tem. Pra ficar melhor, devia ter estourado a piscina. Claro que a gente tá falando de forma subjetiva, né? Não tô falando de forma subjetiva, não. Tô falando de forma real. Estourava? É, pra escorrer. É, porque a água escorre em tudo e sai levando tudo, assim, ó. É verdade. E todo mundo fica com cara de trouxa, até quem tá dentro da piscina. Sim, beijão pra essa família. A gente tá desejando bem pra vocês, tá? Só energia positiva aí pra vocês. Mas isso é bom, isso não é ruim. Porque elimina a piscina e ele para de saltar. Melhor coisa, tá? Resolvemos. Idiota seria se eu falasse pra alguém subir no telhado e pular, porque aí seria muito idiotico. Deus que me livre subir no telhado. Mais um, deixa eu ver. Kátia, nós vamos mostrar agora uma moto que ela tem uma vontade própria. Ela tem vida? Ela quer ir, ela pessoalmente, no bar. Ela é sozinha? Ela quer comprar, sabe aquelas balinhas amarelinhas que tinham na nossa época? Ah, bala juquinha. Mas tem juquinha ainda, mas não é o mesmo gosto de antigamente. Não mesmo. Mas se tem juquinha, a gente não pode falar. Ah, por quê? Isso já tem cor, porque já virou a marca, já virou o patrimônio. É verdade. Então é juquinha. E ela não tem mais aquele saborzinho. Não, a amarela era mais gostosa. É, eu acho. Eu também. Agora mudou? Eu gostava de deixá-las na bolsa, na lancheira, porque elas derretiam. Aí a gente fala no papel assim. É verdade. Olha que legal. Kátia, você vê. É a melhor. As minhas memórias da Kátia, você é muito melhor. Eu nunca chupei bala juquinha. Não. Eu sou chuffin. Eu nunca chuffin. Gente, minha mãe comprava um saco de um quilo. Fã da Mara, da Mariana, mas é chuffin. Não fala da Mara, porque ela está envolvida em polêmicas. Eu não quero me associar. Mas era do tempo que ela não tinha isso. Vamos ver a moto descontrolada. Moto querendo bala juquinha, que é maravilhosa. Você quer ver? Vem moto. Moto. Ô, moto. 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 Cadê essa motinha? Eu sou cegado. Vida própria e pai. Eita.